Um novo estudo sugere que a forma atual como são nomeadas as categorias dos furacões precisa mudar, com a proposta de adicionar mais uma categoria na classificação. O estudo divulgado esta semana diz que a escala atual não classifica precisamente os ventos sustentados quando estão acima dos 150 milhas por hora e que durante anos a classificação tem sido questionada. A escala Safir-Simpson classifica tempestades em categorias de 1 a 5, sendo a última uma categoria aberta. A proposta é que seja adicionada a categoria 6 na classificação quando os ventos forem acima dos 300 km por hora ou 186 milhas por hora. A ideia dos climatologistas é que, ao mostrar a categoria mais elevada, as pessoas serão adequadamente avisadas sobre velocidades de vento mais fortes. O Centro Nacional de Furacões diz que a descrição das tempestades de categorias 4 e 5 já emitem alertas de danos catastróficos à população, afirmando que adicionar uma nova categoria é desnecessário. Segundo meteorologistas, apenas cinco sistemas na história de furacões se qualificariam para uma categoria mais alta e nenhuma seria na bacia do Atlântico. Para mais notícias, acesse o gazetanews.com. E até logo! Legenda Adriana Zanotto